E aí boys, vou mostrar pra vocês a minha build padrão que eu utilizo. Primeiro perk, o perk de farmar, We're Gonna Live Forever, é como se fosse um barbecue em Chile do Survivors. Ela serve pra aumentar a quantidade de blood points que você ganha durante a partida e funciona até 4 stacks. Cada stack é 25% de blood points a mais. Cada stack você ganha ao salvar o seu companheiro de uma forma segura. Bottle Time, funciona pra salvar o companheiro e deixar ele invulnerável por 15 segundos. Muito bom pra fazer Hulk Bomb ou salvar na frente do killer. Próxima perk, é o Dead Hard, funciona pra te dar uma segunda chance. Você dá um pulo pra frente e fica invulnerável por 1 segundo. A próxima perk utilizada foi a Adrenalina. Ela funciona te dando um estado de vida e te dando a habilidade de correr a 150% da sua velocidade normal após todos os geras serem completados. Outro perk que eu gosto de utilizar no lugar do Bottle Time é o The Sides of Strike. Você basicamente fica invulnerável por 60 segundos após o gancho. Pois se eu queria te pegar nesse meio tempo, você vai ter a oportunidade de acertar um Screw Check e escapar novamente do monstro. Vamos pro vídeo. Errou, Doutozu. Mindgames. É, mas eu acho que eu ainda consigo. É, consigo. Vai dar mais de game de novo? Vai não. Se você pular a janela, é bom pra mim, não é bom pra você não. O cara tá se curando e deixa o exagerado. Tá aí, o 360 que você queria. A lenda queimou a boca com chá. Queimou a boca com chá, boinha. O que você tá fazendo aí? É onde? Vou ter que dropar o pallet. Vou não, porque ele é... Pelo menos eu pego distância e vou pra lá. Não vem atrás de mim mais não. Vem? Vem sim. Não precisava ter derrubado, mas... Ele vai dar o launch na próxima. Falei. O pai que conhece. Vou ter que dropar agora, senão eu morro. Confia no pai. Confia no pai que o pai sabe. Te lupa até amanhã, seu arrombado. Se lupa, dá. Se é isso. Tomador de araná, fúss. Mas vem a lenda. Pega não, porra. Tô falando que não me pega. Hoje você não me pega não, cara. Devia ter pro lado da janela. Eu voltei devagarzinho pra ele não escutar, velho. Quase deu certo. Mas foi 3 gen aí, boy. Como é o automático, pra fazer gerar automático, tu segura o botão esquerdo do mouse pra fazer o gerar, aperta ESC, solta o botão esquerdo do mouse e só vai. Vixi, esqueci de me rilar, velho. Papito, sai daqui. Papito. Papito. Caralho, como é que eu ganho com o jogo pra você? E eu saio um segundo e vocês cagam o jogo, velho. Bem-vindo ao... Bem-vindo ao DVD. Caramba, rapaz. Meu amigo, me diz aí, o que que aconteceu. Eu devia ter lupado 5 gera, velho. Essa era a única chance. GG, boy. A vitória disso é oi, tia. Mas tu passou bem na hora que travou, Abicão. Não sei nem se tá funcionando. Alô, alô. Voltou, voltou. Capaz de ter voltado bem na hora que tu passou. A legião. Ele tá com a dom da zoada eterna. Fazer o gelo do meio de altíssima importância. Vou tomar um hit por ele. Porque eu sou um cara legal, rapaz. E aí, eu vaso. Porque ele não quis vir atrás de mim. Que balzinho? Que balzinho. Tá. Ele esperou 360, eu nunca vi isso. Ah! 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 Perdeu o poder. E aí, eu ganhei distância. Boa jogada. Será que ele ficou confuso? Ele perdeu, eu lembro. Eu não sei, velho. Lupa ele na cheque. Chegou o poder. Olha o que tá acontecendo nessa partida, cara. Tem que ter um respeito mínimo, assim. A brincadeira. Caralho. A lura da Odontis tomou. Meu Deus do céu. Olha essa partida. Tem que me esconder. Cara, olha essa partida. Olha essa partida. Não tem como. Não tem como inventar essas coisas. O que ele pegou ele, eu nem vi. Foi dar pop ali, não gerou. Foi. Mas já vazou. Tem umas partidas que são assim, né, rapaz? Vão ser partidas meio grossinhas. Meio grossinhas. Ele vai respeitar o college. Não vai. Safado. Ei, rapaz. Qual é a chance de eu achar a hatch? Antes do que ele me achar. Bem pequena. Caralho, achei. Achei. XG. XG. Opa, é de uva. Sempre nasce ali a hatch. As lendas. Era o Flood. Aí, Flood, caralho. Bom jogo, cara. Jogou bem, cara. Jogou bem. Uma dessas partidas, tu me pegou, velho. Que eu lembro. Bem que eu tutei. Jogou bem. Legenda por Sônia Ruberti